Ó Senhor, em oração eu lanço-me além, no mundo eterno e neste grande oceano minha alma triunfa sobre todos os males, as margens da mortalidade. O tempo, com seus divertimentos, alegres e decepções cruéis nunca aparecem tão irrefletidos quanto nesta ocasião. Em oração vejo-me como nada, encontro meu coração buscando-te com intensidade e anelo, com sede e veemente de viver para ti. Bendito sejam os fortes ventos do Espírito que me apressam em meu caminho para a nova Jerusalém. Em oração todas as coisas aqui abaixo desaparecem e nada parece importante, senão a santidade de coração e a salvação dos outros. Em oração todas as minhas preocupações seculares, medos, angústias desaparecem e são de tão pouca importância como um sopro. Em oração minha alma exulta interiormente com pensamentos vivificados com o que tu estás fazendo pela tua igreja. E eu anseio que tu obtenhas um grandioso nome da parte dos pecadores que voltam a Sião. Em oração eu sou erguido acima das carrancas e lisonjas da vida e saboreio as alegrias celestes. Entrando no mundo eterno eu posso entregar-me a ti com todo o meu coração, para ser teu para sempre. Em oração eu posso colocar todas as minhas preocupações em tuas mãos e estar inteiramente à tua disposição, não tendo nenhuma vontade ou interesse próprio. Em oração eu posso interceder pelos meus amigos, ministros, pecadores, pela igreja, teu reino vindouro, com maior liberdade, com esperanças ardentes, como um filho ao seu pai, como alguém que ama ao seu amado. Ajuda-me a estar sempre em oração e nunca cessar de orar. Pai bendito, todo poderoso, em nome do teu filho amado, Senhor Jesus Cristo, assim te oramos. Amém. O nome desta oração é Em oração e foi extraída do livro Orações Puritanas.